Olá, gurias e gurises, tudo bem? Tô com o mesmo tuto que eu acabei de gravar um vídeo muito bacana sobre o meu sabonete, mas enfim, não sei a hora da postagem, mas será postado. Eu quero passar pra vocês uma dica de um óleo, uma loção caseira pra tratar celulite. Aquela celulite que ela não é tão agressiva, sabe? Aquela que é mais calma sobre a pele, né? Porque a celulite que ela é muito evidente ali na pele, é bem complicado de tratar somente com produtos de uso tópico. Mas enfim, quem tem esse tipo de celulite que é bem evidente também pode usar a loção. Porém, quem tem aquela celulite um pouco mais contida, terá bons resultados aí em um pouco mais de um mês. Claro que não é uma regra, né? Porque tudo depende do organismo, da pessoa, dos hábitos ali do dia a dia, né? É alimentação, exercício físico, então é bem relativo. Pra começar, tu vai ferver uma xícara de água. Eu usei água filtrada e mesmo assim eu fervi. Eu sei que não precisaria ferver, já que é filtrada, mas é que eu preciso dessa água fervida, quente mesmo, pra dissolver ali, pra curtir o chazinho que eu vou colocar. Então, nessa água fervida, eu adicionei uma colher de sopa, um pouquinho menos da colher, na verdade, de chá de camomila. E pode ser esse chá de saquinho que a gente compra no supermercado. Também adicionei a mesma quantia, mais ou menos, da colher de chá de cavalinha, que também a gente encontra em supermercado ou casas de produtos naturais. Precisa ser esses dois chás. E eu adicionei algumas folhinhas de hortelã. As minhas folhinhas estavam pequenininhas, então eu adicionei cinco folhinhas. Mas aí, se a tua folha for maior, duas folhas já tá de bom tamanho. Eu cobri a minha xícara e deixei esfriar, ficar morninho, e aí depois eu coloquei dentro da geladeira. Deixa essa mistura descansando por um dia. Depois, basta coar e vai adicionar a esse teu chá uma colher de sopa de óleo de semente de uva e uma colher de chá ou de sobremesa de vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele pode ser esses que são orgânicos ou que são mais puros, ou até mesmo aqueles que a gente compra no supermercado. Não tem restrição. Porém, o óleo de semente de uva, ele precisa ser o óleo de semente de uva. Não adianta colocar o óleo de extra virgem, de oliva, ou de coco, ou de rosa mosqueta, tá? Não adianta colocar. Teria que ser o óleo de semente de uva puro, por quê? Ele tem um poder de penetração muito grande. E nessa nossa loção, a gente precisa sim que o produto penetre na pele. E o óleo de semente de uva vai fazer esse caminho aí de levar os nossos ativos. Então, a gente precisa de um óleo que ele tenha boa penetração na pele o mais rápido possível. E o óleo de semente de uva tem esse poder. Então, o produto feito tá prontinho para o uso. Tu pode conservar sempre na geladeira. Ele vai te durar em torno de duas semanas. E aí, tu pode usar todos os dias antes de dormir. Toma o teu banhinho ali antes de dormir e com a pele sequinha, limpinha, tu aplica a tua loção. Não tem uma certa massagem para fazer ou tempo ali de tu aplicar. Apenas aplica sobre a pele e aplica como se fosse um hidratante mesmo ali que tu tá usando, sabe? Naquela região. Então, tu pode usar na coxa, no quadril ali, do ladinho, no culote. Tu pode usar no abdômen, tu pode usar no braço, nas costas. Onde tu achar que a tua pele tá começando, né? Aquela flacidez e aquele toque assim mesmo de celulite, tu pode aplicar a loção. E dorme assim mesmo. Não vai manchar a tua roupa ou a tua cama. Enfim, tecido. E aí, no outro dia de manhã, se tu não tem o hábito de tomar banho, não tem problema. Não tem problema nenhum. O produto ali vai sumir da pele, não vai ficar manchinha, não vai ficar nada. E à noite de novo, tu aplica a tua loção. E a minha dica foi essa. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam em casa e que dê sim um ótimo resultado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.